Hoje é o último dia para você conferir a exposição de quadros do artista italiano Daniele Schimente. Ainda dá tempo, não perca! Em diferentes tons de azul, o mar é o destaque nos cenários que retratam o cotidiano de Santos. O olhar expressivo do pintor dá ênfase à natureza. O artista plástico Daniele Schimente, que veio da Itália aqui para Santos, e já ficou encantado com todas as cores da nossa cidade, com essa atmosfera de alegria e o mar, tomando contato com essa natureza maravilhosa que nós temos aqui no Brasil. A exposição Santos Terra e Mare é composta por 25 telas, personalizadas em técnicas variadas. Técnica óleo sobre tela, técnica acrílico sobre tela, sobre madeira e também técnica mista. Utiliza também areia para dar mais textura nas obras. As obras têm em comum as cores vivas e contornos bem definidos. A textura incrementa alguns dos desenhos. Ele faz uma pintura bem solta, com a sua própria personalidade no trabalho, e isso é o figurativo moderno. A mostra está em exibição no Espaço Tremendão, uma nova alternativa cultural que dá apoio a talentos da região. Temos aqui vários eventos ligados à arte. O Curta Santos já foi aqui, fizemos já várias exposições. E nesse ano todo temos ainda várias coisas interessantes para acontecer. E venham aqui conhecer o nosso espaço. E venham aqui conhecer o nosso espaço.